50 brinquedos do Mcdonut Fala galera Hoje O Mcdonut Nessa coleção Trouxe 50 Brinquedos É aniversário na Disney Galera E já passou faz tempo Bastante tempo E eu demorei Mas vou trazer aqui a coleção Eu peguei 12 E boa sorte quem foi colecionar todos Porque 50 Ixi Nem sei quem vai comprar Mas então galera Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Então bora lá que eu já vou pegar Um aqui Que acho que vocês conhecem O mascote na Disney Olha O Mickey Galera Miska Musca Mickey Mouse E olha Eles são bonecos de decoração Tipo Olha Ele tem Olha O Mickey tem articulação aqui na cabeça Olha Ele fica Ele não consegue fazer 360 E essa é a base dele Olha Aqui atrás tem aqui O castelo na Disney Olha Aqui o nome Onde está Olha Olha Ele também tem um buraquinho Aqui no pé Para colocá-lo em pé Aqui olha Tem um buraquinho E você encaixa o buraquinho Dele E É É bem desse jeito Arruma a cabeça no Mickey Então galera Vamos para o próximo Que eu peguei Meu pai caiu Arruma Aqui Arruma aqui Arruma aqui Aqui olha Temos o Pináquio Olha Ele tem essa articulação no nariz Olha Ele tem essa articulação no nariz Olha Olha Ele Ai Não sei se vai focar Não sei se vai mostrar Mas olha Ele 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 fica descendo o nariz Viu galera Então vamos lá galera O difícil é colocá-lo na sua base Ai Ai Vamos lá Pronto Coloquei Agora então vamos mostrar o Próximo Que é o Teco No Tic Teco Olha o Teco O Teco É o Teco É bem estranho né Tico e Teco Tá tudo bem pra mim Mas Teco só E só Tico Dá um pouco de perturbada pra mim Olha Ele tem assim Tem articulação na cabeça E Ele A base dele é marrom Mas também tem de outros tipos Então vamos pro próximo Que é Eu sou o Grute É o Grute galera Olha o Grute Então Olha aqui o Grute Galera Olha o Grute O Grute Ele Não sei se ele tem articulação Deixa eu ver Ele não Deixa eu ver se ele tem articulação Aqui ó Ele tem uma basezinha Aqui né Ele não tem articulação Acabei de ver aqui Ele não tem articulação Ai É difícil colocá-lo nas bases Por que é tão difícil Por que é tão difícil Aqui Coloquei Olha a base azul Tá escrito o nome Você que dá Consiga entender Comenta aí E agora vamos pegar o próximo brinquedo É o ursinho É o ursinho Olha o ursinho É o ursinho É o ursinho É o ursinho Olha ele Não sei se ele tem Ele não tem articulação Ele não tem articulação Galera O ursinho É o ursinho O Nemo não fica em pé Na base dele Ele tá nesse Nesse lugar verde Ó Ah Vou mostrar o Nemo Desse jeito mesmo Ó Olha o Nemo Olha o Nemo Olha o Nemo Que fofo Ele fica na área de floresta Galera Então vamos agora Mostrar o próximo Que é o amigo O Pateta Olha o Pateta Ele tem articulação Cabeça Ah não Esqueci de mostrar uma coisa No Nemo Galera Ele move a sapatinha dele Grande Galera Comenta se você já assistiu Algum desses filmes Porque tem um monte De filmes Série aqui Que eu já assisti Galera Já assisti Nemo Mickey Mouse Só grude Que eu não assisti Galera Então vamos aqui E bora pro próximo Eu não sei quem é o personagem Se você sabe Quem é esse personagem Comenta Eu nem sei Por que eu peguei esse coelho Por que eu peguei esse coelho Por que eu peguei esse coelho Me pergunte Por que eu peguei esse coelho Mas mas Olha Esse coelho Devia estar no No lugar Onde que estava o Nemo Mas ele veio no marrom Então acho que é sorteado Galera O próximo Que eu vou pegar É essa vela Que eu não sei o nome Também Comente o nome dela Então É Olha Ela tem articulação Aqui O coelho não tinha Nenhuma articulação Deixa eu ver Ele não tinha articulação Mas a vela tem Essa articulação Assim Ela tem Essa articulaçãozinha Esse vídeo já está acabando Só falta três Então vou mostrar O bichinho De estimação No Mickey O Pluto Olha O Pluto galera Ele tem essa articulação Nas patas Olha Olha aqui Essa articulação Nas patas Será que Olha Ele faz assim Rur Rur Rá Rur Rá Rur Rá Meu pai Caiu pra teto Olha Ele faz desse jeito A base dele Também Né Coloca ele Na sua base Enzo Coloquei Agora Vamos aqui Pra esse Eu só sei que é no filme Soul Galera Eu não sei o nome Eu não sei o nome desse Comente aí Se você sabe o nome Que eu esqueci Ele vem nessa área Dourada Só pra falar Aqui tá escrito Hollywood Totalmente é isso Que ele diz Então vamos pro último Que é Que eu demorei pra mostrar Mas é O Olap Olap Olha que bonitinho Ele não tem articulação Nem nas mãos Ele tem a base azul E eu peguei 12 12 na coleção Galera Boa sorte Se você for colecionar Todos esses 50 brinquedos Mas esse foi o vídeo Mostrando a coleção Do McLeish Que está vindo aqui No Mc Donald Então também no dia Tá Olha E só avisando Os brinquedos São separados da semana No dia que eu tô gravando Tá acontecendo a semana 3 Mas talvez Nem esteja no ar Quando lançar esse vídeo Mas Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostou Deixa o like Escreve o canal E fala pra outra Pra se inscrever Que ajuda muito O meu canal Então Tchau galera Tchau galera